Música Olá, sejam muito bem-vindos no debate virtual de hoje. Vamos falar sobre a tuberculose. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os 30 países com maior incidência da doença, que juntos somam 90% dos casos em todo o mundo. O Rio de Janeiro e o Amazonas são os estados com o maior número de notificações. Em 2018 e 2019, segundo a Secretaria Estadual aqui do Rio, foram mais de 15 mil novos casos notificados. Números que no ano passado demonstraram queda por conta de erros no diagnóstico e da dificuldade de acesso aos serviços de saúde por conta da pandemia. O estado do Rio também é líder nacional quanto ao número de casos resistentes à tuberculose. 30% deles ocorrem aqui. Este cenário alarmante é o foco do nosso bate-papo de hoje, que recebe o pesquisador Jesus Ramos, chefe do Centro de Referência Professor Hélio Fraga da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, o Carlos Basílio, que é psicólogo social, coordenador do Observatório Tuberculose Brasil e integrante do Fórum Estadual de Tuberculose do Rio. Além da deputada Marta Rocha, que é presidente da Comissão de Saúde e autora da lei que instituiu uma política estadual de controle e eliminação da tuberculose no estado. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos, Carlos, Jesus e deputada. Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, falando um pouquinho sobre o histórico dessa doença, né, Jesus? Ela é muito estigmatizada e para muitas pessoas ela ficou lá no passado, mas ela ainda mata muitas pessoas por ano. Fala um pouquinho sobre quais são as principais características dela, como ela é contraída e quais são os principais sintomas da tuberculose. Sim, primeiro prazer estar aqui na TV Alerj. A tuberculose é uma doença milenar. Desde os primeiros relatos da humanidade, a gente verifica a presença dessa doença. É uma doença causada por uma bactéria, que é um bacilo, que é o microbactério em tuberculose. A tuberculose é transmitida principalmente por via aérea. À medida que uma pessoa está com tosse, espirra, ela emite aerossol. Esse aerossol contém bacilos e se uma pessoa entrar em contato, pode adquirir a doença. Os sintomas da tuberculose são febre, suor noturno, emagrecimento, cansaço e tosse persistente. Se a pessoa tiver uma tosse que demore mais de três semanas, precisa ser investigado se ela tem ou não tuberculose. No entanto, a tuberculose é uma doença curável. É uma doença cuja meditação é dada pelo Estado. Então, o paciente recebe o remédio da tuberculose. O tratamento, de uma forma incíndida da tuberculose, é normalmente de seis meses. Nas formas mais graves, pode durar até um ano e meio. Mas é uma doença perfeitamente curável. Existe uma vacina, que é a vacina BCG, que é dada logo que a pessoa nasce. E que ela previne para formas graves da doença. No dia 24 de março, é o Dia Internacional da Luta contra a Tuberculose. Essa é uma data importante. É uma data, então, mundial, determinada pela OMS, pelo Ministério da Saúde, no qual a gente não comemora, mas lembra a importância da tuberculose. Nessa data, gostaria de lembrar que o nosso castelo, o castelo da Fiocruz, na Avenida Brasil, ele fica sempre, todos os anos, iluminado, com vermelho, que é a cor que faz uma alusão a essa importante data. A tuberculose é uma doença extremamente importante. Como falei, os registros da tuberculose têm números muito importantes. A tuberculose, por exemplo, ela mata de 1 milhão e 400 pessoas, 1 milhão e 600 por ano no mundo. É muita gente. Só para uma comparação, ontem eu fiz um registro do número de mortes da Covid em um ano. Tinha sido em torno de 2 milhões e 600 mil do mundo. A tuberculose mata, há centenas de anos, 1 milhão e 200, 1 milhão e 600 pessoas. Se eu te perguntar agora, exatamente, que era a minha segunda pergunta, por que ainda se morre tanto de tuberculose, apesar de ser uma doença extremamente conhecida, antiga, que tem uma vacina, enfim, que possui um tratamento eficaz, por que ainda se morre tanto de tuberculose aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo ainda? É a dificuldade do tratamento, é a duração do tratamento, que ela é muito longa e as pessoas acabam abandonando. Por que isso acontece ainda? Tudo tem o seu peso. Na verdade, a dificuldade para o acesso ao tratamento é um importante fator, né? A tuberculose é uma doença estritamente ligada à pobreza e são pessoas, então, que têm dificuldade no acesso. A tuberculose, quando devidamente tratada, como eu falei, é curável. E a gente tem no Brasil uma média de 4.500 mortes por ano. São 4.500 mortes de pacientes que não deveriam estar morrendo, já que, como eu falei, é uma doença perfeitamente tratada. A gente tem, no Brasil, em torno de 13 mil, perdão, 73 mil casos novos por ano. É muita coisa. Um quarto da população mundial, ela, se acredita, está infectada pelo vacilo da tuberculose. Os números do Brasil, eles vêm numa depressão, né? Eles vêm diminuindo ao longo do tempo, mas muito aquém daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Você falou dessa questão social da tuberculose, né? Queria te passar a palavra agora, Carlos, pra você falar um pouquinho sobre esse fator, né? Pessoas em vulnerabilidade, privadas de liberdade, têm até 50 vezes mais, 30 vezes mais chances de contrair a tuberculose, né? Por que isso acontece e como é que funciona? Como é que é? Qual é essa correlação? Como é que ela está relacionada à doença? Bom, inicialmente, eu quero parabenizar a TV Alérgica pela iniciativa de trazer essa pauta, um debate tão importante em termos de saúde pública. Cumprimentar a deputada Marta Rocha, nossa parceira no legislativo, Jesus Paz Ramos, nosso companheiro da Enfio Cruz também, parceira do movimento social justa com a tuberculose. Bom, acho que o Jesus deu um pouco do cenário epidemiológico. A gente pode falar também que a tuberculose é uma doença física, mas, porém, de causa social. Quando a gente olha para os dados globais, aí você falou dos 30 países que carregam mais de 90% da carne tuberculosa do mundo, do qual o Brasil ocupa entre a 20ª posição, a maior parte desses países são os países pobres ou os países em desenvolvimento. Os países pobres, principalmente os países da África, da Ásia, os países de desenvolvimento como o Brasil. Os países que carregam 50% da carga de tuberculose do mundo estão os BRICS. Então, Brasil, Rússia, China, são os países que têm quase 50% total dessa carga global da tuberculose no mundo. E isso se deve a fatores sociais e econômicos. A tuberculose é um marcador social. E quando você olha o mapa para a tuberculose, olhando aqui para o caso do Brasil, você vai ver que a concentração maior do número de casos e, principalmente, do desfecho letal, que é a mortalidade para uma doença que é curável, como disse o Jesus, que ninguém deveria morrer de tuberculose, é uma morte evitável. Mas o número ainda é grande a cada ano, o número de novos adoecimentos e de óbitos no Brasil é extremamente relevante. E, quando você vai olhar um pouquinho para esse mapa, você vai ver que as populações que são mais atingidas e que têm um desfecho mais trágico são justamente as populações que vivem em situações de favelas, de periferias, população em situação de rua, a população carcerária. O Brasil é um dos países que mais encarceram no mundo. A incidência e a concentração de tuberculose no sistema carcerário configura uma epidemia fora de controle, uma epidemia absolutamente descontrolada. São mais de 2 mil por 100 mil em termos de incidência. A gente falou da incidência do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, que é bastante alta. E aí você pode, mais do que 4 ou 5 vezes, levar essa incidência em relação à população prisional. E aí, assim, os fatores relacionados à questão da qualidade de vida da população. A tuberculose é uma doença que se transmite de pessoa a pessoa por via aérea, uma doença infecciosa, e que ela se prevalece justamente das situações de aglomeração humana. Hoje a gente está vivendo um período da pandemia global de Covid, mas nem por isso a tuberculose decidiu de existir, muito pelo contrário. Hoje você tem estudos já que anunciam um crescimento significativo dos números de casos de tuberculose, de um aumento da mortalidade. Inclusive, foi publicado recentemente um estudo feito, um levantamento nacional feito pela Sociedade Civil, coordenado pela Articulação Nacional de Ativistas e Tuberculose no Brasil, do qual nós fazemos parte, quanto ao observatório, que demonstra que você teve uma redução significativa e preocupante da notificação de casos de tuberculose no Brasil. Desde 2015, a gente vem tendo uma notificação do aumento do número de casos, o próprio Ministério da Saúde, um antigo Programa Nacional de Tuberculose, hoje reconfigurado por uma coordenação mais geral de doenças transmissíveis respiratórias, aponta que desde 2015, com a crise econômica e política no país, com o favorecimento da população, com a queda do IDH, que o Brasil vem, infelizmente, aumentando, recrudescendo os casos de tuberculose, e isso, no nível, hoje, com a epidemia da Covid, se agravou. Então, assim, estima-se que se não houver um investimento, uma mobilização, uma forte reação em relação à questão do controle da tuberculose, nós podemos perder, no mínimo, uma década de avanço pelo controle da tuberculose no mundo, devido à associação da Covid e da tuberculose. São doenças também transmissíveis de pessoa a pessoa, que tem em comum uma parte do sintoma do quadro respiratório e que é uma co-infecção importante. E também que tem acentuado, por conta do lockdown, por conta da crise econômica que se estabeleceu no mundo, tem provocado também um aumento da incidência e da mortalidade de doenças relacionadas à pobreza, como é o caso da tuberculose, a rancenise, entre outras. Você falou dessa relação, dessas semelhanças entre a Covid e a tuberculose. Essa pandemia também ajudou, você falou das subnotificações, mas dificulta por serem doenças de vias aéreas, afetarem os pulmões, dificulta o diagnóstico precoce da doença, podem ser confundidos, podem ser tratados de forma errada, por uma dificuldade. Como é que a pandemia influenciou também para esse aumento da tuberculose? Acho que o primeiro fator que a pandemia da Covid trouxe foi o deslocamento da atenção para o controle de outras pandemias, endemias e doenças, como o caso da tuberculose, que também não é a única. Quando você olha também para HIV AIDS, para o câncer, você olha também para outros patologistas que também estão sofrendo esse mesmo processo de esvaziamento ou deslocamento de atenção, porque toda prioridade a nível global hoje se concentra para a questão do controle da Covid, para a busca de tratamento, para vacinação a nível global, para questões de internação. E essa prioridade absolutamente justificada e fundamental, nós estamos no olho do Fodacão, do agravamento da pandemia, mas ela repercute negativamente no monitoramento, no controle, na vigilância de outras questões relacionadas à saúde. Isso afeta em todo o processo. Primeiro, ela transforma, cria dificuldades de acesso ao diagnóstico, ao acompanhamento de tratamento, no caso da tuberculose, como Jesus colocou, tem um tratamento longo de no mínimo seis meses, muitas das vezes, de um a dois anos. Esse tratamento tem que ser supervisionado, ele tem que ser monitorado pela profissional de saúde. E esse tipo de acompanhamento tem sido reduzido cada vez mais por conta da dificuldade de locomoção, do medo das pessoas em saírem das suas casas e buscarem unidade de saúde, que a gente observa o colapso anunciado do sistema de saúde, a tuberculose é diagnosticada e tratada pelo sistema único de saúde. E a gente percebe cada vez mais uma dificuldade das pessoas em acessar o serviço. A questão laboratorial também, para diagnosticar a doença, para acompanhar o desenvolvimento do tratamento, também teve uma redução importante, acho que o Jesus pode falar sobre isso, já que o Helio Fraga tem um laboratório especializado para a questão do controle da tuberculose. E a gente vive hoje, então, um cenário impactado, com as antigas epidemias e endemias, como a tuberculose que estamos tratando aqui, com a associação com a Covid agora, que nós estamos no olho do furacão e muito ainda do que está ocorrendo está sendo estudado. A gente ainda não tem o cenário todo fechado, o quadro ainda não está fechado, mas os estudos já apontam, são estimativos estatísticos e matemáticos para um aumento significativo, no caso da tuberculose, da AIDS, da malária, de doenças de grande impacto no nível global, que fazem parte da agenda 2030, do desenvolvimento sustentável, e que o Brasil, infelizmente, como já colocou aqui, carrega esse importante, tanto marcador social, como epidemiológico relacionado à tuberculose. Ainda nesse link de Covid e tuberculose, Jesus, eu queria que você faça um pouquinho sobre, tem muito se falado sobre as novas cepas, sobre a evolução da Covid-19. A tuberculose, ela também pode evoluir, o que é essa chamada tuberculose resistente? Como é que ela, como se dá isso? Fala um pouquinho sobre essa evolução da tuberculose. Todas as estruturas que têm material genético, elas podem evoluir, podem sofrer mutações, e isso vale para tanto os vírus como as bactérias. Nas bactérias, a gente tem um problema, que são as bactérias resistentes, é um problema mundial, que tem muito sensibilizado ao OMS. E o maior perigo das bactérias resistentes, não só para a tuberculose, como para os outros agravos, é que cada vez mais a gente tem bactérias resistentes e cada vez mais fica mais difícil tratar doenças que antigamente eram simples. Esse é um grande problema no futuro, que a gente tenha, por exemplo, uma infecção urinária, que possa ser, que até hoje ainda é facilmente tratável, no futuro, venha a ser muito mais difícil tratar a duração do tratamento maior, com a morbidade do paciente muito maior. Então, esse é o grande problema. E a OMS, ela tem se preocupado muito e tentado restringir ao máximo o número de antibióticos. Por quê? Porque são prescritos antibióticos, muitas vezes, em forma desnecessária. No tratamento, por exemplo, da COVID, se indica muito a hidromicina. Para que a gente tenha uma ideia, antibióticos, ele só tem efeito para bactéria. Antibióticos não têm efeito nenhum para um vírus. Então, só tem necessidade de se utilizar um antibiótico como a hidromicina no tratamento da COVID se houver uma comorbidade, uma co-infecção. Além da COVID, o paciente tem uma outra infecção causada por bactéria. Aí, sim, se indica o uso do antibiótico. O que a gente vê é que, boa parte das vezes, se trata o paciente com antibiótico sem ter a menor ideia de que, de fato, ele tem uma outra infecção, ou seja, o uso do antibiótico é desnecessário. A gente vai fazer um breve intervalo e, na volta, nós vamos falar sobre a lei que cria políticas públicas de enfrentamento à tuberculose e que tem o principal objetivo, eliminar a doença do Estado. É um minutinho só, a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.